Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Ministério da Justiça colocou a Força Nacional de Segurança Pública à disposição do estado do Amazonas. Uma rebelião no complexo penitenciário Anís Jobim, lá em Manaus, deixou mais de 60 mortos. Vamos ao vivo conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações para a gente, lá do Palácio Planalto. Oi, Paulo, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Justiça e Cidadania, o ministro Alexandre de Moraes deve seguir para Manaus, capital do Amazonas, para conversar com o governador José Melo de Oliveira e ver de perto a real situação do sistema prisional do estado. O horário e o dia da viagem ainda não estão fechados, mas deve ocorrer durante esta semana. Entre o começo da noite de ontem, domingo, e amanhã desta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes ficou em constante contato com o governador José Melo de Oliveira e fez algumas ofertas ao governador, como, por exemplo, o envio de homens da Força Nacional de Segurança Pública ao estado, como você acabou de dizer, e também a possibilidade de transferência de presidiários do presídio Anísio Jobim, ex-presídio estadual de Manaus, para presídios federais. A assessoria de imprensa do Ministério da Justiça e Cidadania também confirmou que o ministro Alexandre de Moraes conversou por telefone com o secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas e ofereceu um auxílio do governo federal para a elaboração de um plano estadual de combate ao narcotráfico no estado. As informações preliminares da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas afirmam que esta rebelião no presídio Anísio Jobim foi motivada por uma briga entre facções rivais no presídio, facções essas que disputam o domínio do tráfico de drogas no Amazonas. Paralelamente à rebelião no presídio Anísio Jobim, 87 detentos do regime semiaberto do Instituto Penal Antônio Trindade, que fica ao lado ao presídio, também fugiram entre a noite deste domingo e amanhã desta segunda-feira. Desses 87 detentos que fugiram, 40 já foram recapturados e os outros 47 estão sendo buscados na região metropolitana de Manaus. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Ok, Paulo. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E já está em vigor o novo salário mínimo no valor de R$ 937,00. Segundo o Ministério do Planejamento, o aumento de R$ 57,00 deve gerar efeitos positivos na economia. Vamos agora para São Paulo conversar com o repórter José Luiz Filho, que tem mais informações para a gente. Ô José, boa tarde para você. Olá, Leandro. Boa tarde. É um efeito positivo é o que se espera, embora o novo valor do salário mínimo seja um pouco menor do que o governo estimava inicialmente. E eu explico por quê. Na proposta de orçamento enviado ao Congresso em outubro, a previsão era de que o mínimo este ano seria de R$ 945,80. Mas o salário não chegou a esse valor por causa da variação dos índices usados na fórmula de cálculo, que leva em conta a inflação do ano anterior e o PIB de dois anos antes. Como o PIB em 2015 foi negativo e a inflação do ano passado foi menor que a prevista, o salário mínimo também subiu menos. Foi de R$ 880,00 para R$ 937,00. Mas com estes R$ 57,00 é possível recuperar um pouco do poder de compra. Com a ajuda de um gerente de um supermercado, que eu fui esta manhã, nós colocamos no carrinho quantos produtos da cesta básica é possível levar a mais com os R$ 57,00. E a quantidade até surpreendeu. Um quilo de farinha de mandioca, três quilos de feijão, cinco quilos de arroz, um quilo de macarrão, um quilo de açúcar, um de sal, leite em pó, dois pacotes de biscoito, um sachê de molho de tomate e um litro de soja. Essa quantidade, é claro, depende das marcas escolhidas. Agora, segundo o Diese, com o novo mínimo, dá para comprar mais de duas cestas básicas, quase o dobro que se comprava com o salário mínimo de 20 anos atrás. E como milhões de brasileiros estão aposentados e trabalhadores brasileiros têm como renda o salário mínimo, segundo o Ministério do Planejamento, estes R$ 57,00 de aumento vão injetar diretamente na economia este ano cerca de R$ 38,00,600,00, um volume de recursos que vai movimentar principalmente o varejo. Eu volto com você aí em Brasília, Leandro. Obrigado, José, pelas suas informações aí direto de São Paulo. E olha, brasileiros interessados em participar do Mais Médicos podem se inscrever até esta quarta-feira. São mais de 1.200 vagas distribuídas em 563 municípios e dois distritos indígenas. A meta do governo federal é chegar a 4 mil substituições de médicos cubanos por brasileiros em três anos. A médica Fabiane está no programa Mais Médicos desde agosto de 2015. Ela conta que cursou Medicina para ajudar pessoas e o programa é uma oportunidade de colocar em prática o que aprendeu com a especialização em Medicina da Família. O nível de experiência que a gente vai adquirindo é realmente quanto à prática. Porque a gente ganha em teoria sempre a renovação dos estudos, sempre uma atualização dos estudos e a questão da prática também que os nossos preceptores locais têm essa função. Eunice, paciente de Fabiane, conta que costuma vir à unidade básica de saúde porque o hospital mais próximo fica a mais de 10 quilômetros da sua casa. A dona de casa aprova o atendimento. Eu vim, trago os filhos, trago os velhos também, que ele tem diabetes, pressão alta também. A gente mora aqui, a gente precisa das pessoas porque a vida nós não temos dinheiro para capacidade toda hora. O programa Mais Médicos foi criado pelo governo federal para melhorar o atendimento do Sistema Único de Saúde e levar médicos para regiões onde há poucos ou nenhum profissional. A unidade básica de saúde que a Fabiane trabalha, por exemplo, chegou a ficar até sete meses sem atendimento antes do programa. Brasileiros interessados em participar do Mais Médicos podem se inscrever até 4 de janeiro. São 1.200 vagas distribuídas em mais de 500 municípios e dois distritos indígenas. A substituição dos cubanos por brasileiros é uma das prioridades do Ministério da Saúde. A meta do governo é chegar a 4 mil substituições em três anos. É um programa fenomenal para essa condição de tratamento, de cuidado com o paciente. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho